Programa na Moral Oferecimento Embrapes, excelência em resultados Grupo Acta Motors Forza Motores Marítimos Forte Vistorias Supimar, marina e estaleiro com segurança e competência Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros SCA, mobiliário contemporâneo Caioa é para casa toda Tegrão Cargo, terminal de granéis Namora Eu gravei uns stories ontem Você até repostou Dando duas dicas para o Sabadão Vai ter banda Electra no Rusbé Aí tem o Electric Day No ar de propósito Você roubou a minha ideia Electra e elétrica Eu vou falar uma coisa, cara Eu vou ficar o dia inteiro em pé aqui Fazendo mais de 200 testes de drive Mas eu vou lá ver você tocar os drums, hein, meu? Vou lá ver a bateria, hein? Cara, olha que legal a ideia É Electric Day Então, muita gente tem dúvida ainda Não sabe a diferença entre um carro híbrido e um carro elétrico Nós ficamos até de gravar um testes de drive Vocês vão ver em breve aqui no Namoral E de onde surgiu essa ideia, Gote? Teto, o que acontece? A eletrificação dos carros não é mais o futuro É o presente, é uma realidade Hoje a maioria das montadoras tem pelo menos um produto no portfólio De um carro eletrificado O carro eletrificado pode ser um carro híbrido leve Híbrido pleno, híbrido plug-in 100% elétrico Tem vários modelos de eletrificação de carros E hoje, menos de 2% dos consumidores Sabem um pouco do que é um carro híbrido, por exemplo A pessoa não sabe o que é um carro híbrido Mas o que é um carro híbrido? É um carro que funciona com dois combustíveis Eletricidade e combustão Seja álcool, gasolina, diesel, enfim E eletricidade Então, o que nós fizemos? Nós juntamos aí o nosso portfólio de carros que a gente tem no grupo Nós temos aí mais de 20 carros entre híbridos elétricos Novos e multimarcas seminovos E vamos fazer o Acta Electric Day Para promover esse fórum, vamos dizer É, de entendimento do que é o carro elétrico Porque, como eu disse As pessoas estão muito mais próximas da eletrificação do que elas imaginam Hoje a gente tem carro híbrido a R$ 139 mil Hoje o carro híbrido não é mais caro como era antes Não é mais Então, o que acontece? Você tem benefícios de ter um carro híbrido Que muitas vezes a pessoa não sabe Você é isento do rodízio em São Paulo Você tem 20... Ah, isento de rodízio? Isento de rodízio Se você documentar o carro em São Paulo Você tem 25% do IPVA restituído O carro é mais econômico Ele chega a ser oito vezes menos poluente Então, tem uma série de benefícios Que, para quem não conhece Acho que é uma distância muito longa Mas não é A gente está convivendo com isso hoje Então, esse é o motivo do Acta Electric Day Muito legal Até alguns amigos meus estão vindo aí Porque as pessoas realmente têm dúvida A diferença do carro híbrido, do carro elétrico e tal Eu fiz um test drive Naquele teu que a gente veleja Esse é o termo, né? É isso aí, velejar É o Stonic Todos os carros híbrido leve você veleja Porque qual que é a diferença? O híbrido leve, ele tem uma bateria 48 volts no porta-malas Ele não tem um motor que traciona o carro na eletricidade Então, a eletricidade funciona na desaceleração Quando você alivia o pé do acelerador Ele desliga o motor a combustão E ele anda na inércia no motor elétrico Que, na verdade, é um gerador que tem no motor Que auxilia o motor a combustão Diferentemente do híbrido pleno Que, no caso, a gente tem aqui o Kia Niro O Corolla Cross Que aí você já tem um motor de baixa... Que traciona Que traciona É um motor de baixa potência Ele tem um motor de 15 kVA, 10 kVA É quilowatts Enquanto um carro 100% elétrico E um motor de 50 kW Que aí você tem uma autonomia maior Então, tem vários tipos de carro híbrido elétrico Que é legal as pessoas conhecerem E, com certeza, cada um dos modelos Encaixa em um determinado tipo de consumidor Sensacional E ali, você não trouxe para esse evento Só os carros das suas marcas Você trouxe outros Aqui nós estamos na frente de uma nave, um Tesla São carros que a gente só vê em filme Elon Musk vem aí Eu gostaria, viu? Ia fazer sucesso Ia fazer sucesso Mas o que eu quero dizer Hoje a gente tem carros Que você não vê na rua Você tem um Tesla Model X Que é um dos carros mais rápidos hoje Que existe no mundo Ele tem que ficar, é verdade O carro faz 0 a 100 em menos de 3 segundos É muito rápido Nós temos o Kia EV6 O único do Brasil Esse carro ganhou como carro do ano No exterior É um carro que também não tem Você não vê na rua Tem a Porsche Panamera Híbrida Também é um carro que não é um carro muito comum Apesar de já existir É um carro de linha Mas não é um carro muito comum Entre os carros Que eu digo São os carros generalistas, né? Que a gente tem Nissan Leaf O Fiat 500 Volvo Volvo Temos duas unidades Tem o novo Peugeot 2008 elétrico Que é um carro lançamento também maravilhoso 340 quilômetros de autonomia É um SUV Que aqui no nosso evento Tá por 243 mil reais Ou seja, a eletrificação tá muito mais próxima do que a gente imagina E vai barateando com o tempo, né? Exatamente Vai barateando com o tempo Exatamente Cara, muito legal Então você vai ficar com um pouco das imagens aí Das naves que estão aqui na Acta Convido vocês Você tá vendo esse evento? Já foi gravado, já passou Mas dá um pulo aqui na Acta E vem ver as opções Carro híbrido a partir de 139 139 mil reais Que Stonic híbrido Até 16 quilômetros por litro Sensacional Se liga no evento Electric Day na Acta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desafie-se em nossa pista Emoção e adrenalina Divirta-se no único kart indoor da Baixada Santista Solicite seu agendamento e viva esta experiência Embarque Kart Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição Solidez e experiência Tudo para sua casa, muito para sua vida Caioa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As pessoas, as belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão e que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região A Forte Vistorias emite laudos e atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço E agora com Vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado de Vistorias Veicular Supimar Aqui, você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados apta a receber sua embarcação Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa, ágil e segura A Supimar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações Supimar Marina e Estaleiro A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria Madeira Mar A sua casa tem a sua cara Ela reflete suas mudanças ao longo da vida, das descobertas, as evoluções De compartilhar o seu mundo e transformar a sua casa em seu lar Coleção Expressão Duratex Da tranquilidade e tons quentes do Nogueira, Flórida Ao aconchego que acalenta do Janduia Natural Passando pela harmonia e frescor do Moss A sofisticação e delicadeza do Nasca Da elegância acolhedora do cinza fóssil Cara, eu saí de um evento espetacular só de carro elétrico Tesla Porsche Panameira Espetacular Espetacular Sai dos carros Muita tecnologia vem para a Madeira Mar Que é uma tecnologia diferente Mas tem muita tecnologia nesses materiais novos, né, cara? Tem muita tecnologia Tem tecnologia em equipamentos Que a gente está cada vez trocando, mudando Já está diferente aqui, né? Mudou a posição da cidade aqui, né? Tem rua, nome Tem rua, nome Está tudo identificado agora para facilitar Pegamos produtos que mais saem Deixamos mais fácil para poder escoar, né? A entrega E vai ter um evento aqui hoje, né? Que você programou aqui, né? A gente vai ter um evento aqui Está na Vila Belmiro isso aqui hoje, né, cara? Olha, eu espero que seja para a Vila Belmiro um pouco mais É, né? A gente vai ter uma palestra aqui da Duratex Falar sobre tendências, falar sobre os lançamentos Novidades do mercado que a Duratex está trazendo E depois vai ter uma brincadeira lá na frente Mas, então, a intenção é mostrar novidade E mostrar sempre o que o profissional, o marceneiro Pode começar a fazer a mais Porque também não é só um marceneiro, né, Daniel? Você atende arquiteto Ainda hoje me ligou um amigo Vou dentro de um telefone daquele teu parceiro Ah, o Daniel, passou o tempo Você nem entrou e me mandou uma mensagem Mas não veio É, ele não mora em Santos Ele acha que ele mora em... Acho que ele mora em Bertiol Alguma coisa assim Alguma coisa assim 012 Então, atende marceneiros, arquitetos E o público em geral, né? Eu sou dele O público em geral também Mas o grosso nosso é marceneiro Bastante arquiteto atualmente Que legal Estamos entrando com muitos produtos para arquitetura Aliás, você reformou a loja, né? Para começar a atrair também mais o arquiteto Sentindo uma loja mais par A gente fez uma loja para o marceneiro Poder trazer o cliente dele O consumidor poder decidir o que ele quer O arquiteto poder mostrar para o cliente combinação de produtos Como funciona uma corrediça ou uma dobradiça diferente A gente criou uma loja que é um conceito Para o cliente poder usar e aproveitar para poder realmente fechar negócios E, aliás, temos uma novidade Madeira Mar em São Paulo Temos uma novidade Claro, cara Mas também com esse estoque aqui, cara Madeira Mar subiu a serra Subiu a serra literalmente, né? Subiu a serra Mas aí você atende com esse estoque daqui, né? A gente tem um ponto de atendimento lá em São Paulo Lá no gasômetro agora Que vai ser inaugurado Agora é de abril Ah, não durou ainda não Opa Estamos preparando a documentação Para fazer a coisa certa Estamos interligando o sistema Que é a parte mais complexa E... Ah, é verdade Está tudo funcionando feito relógio E, então, a gente agora vai estar atendendo também O público de São Paulo ABC Grande São Paulo Para poder... Ah, que legal Expandir um pouquinho esse atendimento que a gente faz aqui O passo que você deu aqui com esse depósito Foi determinante para isso, né, cara? Ah, o passo foi isso Isso gerou a necessidade de buscar também alternativas Para a gente poder realmente fazer um bom trabalho Se liga no evento aqui no depósito Quantos metros quadrados tem aqui? Quase 3 mil Você não escutou errado, não São quase 3 mil metros quadrados de depósito Eu fiz um stories agora Toda vez que eu vim aqui eu fiquei impressionado, cara São ruas mesmo, né? São ruas Você sabe o nome das ruas aqui? É, ABCDE Ah, porra, né? Inventou os nomes Foi o nome do teu pai O nome dos filhos Não, mas fácil assim Plaquinha de rua É coisinha pequena, cabe no sistema Muito legal Se liga no evento aqui Inclusive palestra do Roger da Duratex Se liga só Bom, o programa na moral continua aqui no evento da Madeira Amara Eu estou com o Claudio Cara, eu já escutei muito falar da arte espanha Vocês são famosos, hein? Não, não é tão famoso assim É uma firma de 55 anos já, tradicional no mercado Caramba Eu sou a segunda geração, né? Ah, que legal Então estamos lá, graças a Deus Entre governo sai governo, crise sem crise Cara, o empresário brasileiro é um herói, né, cara? É, eu creio que sim, né? O empresário brasileiro é um herói Com tanto imposto para pagar Com tanta coisa para a gente não dar certo E a gente... A gente insiste, eu acho que a gente insiste É porque gosta do que faz É A pessoa que não gosta do que faz Que vai trabalhar sem motivação Graças a Deus, todo dia eu vou com força, né? Qual que é o forte da arte espanha? O forte da arte espanha são os móveis planejados, né? Também muita... A madeira, né? Nós fomos ainda da velha guarda E misturando com as coisas novas, né? Tem que misturar, né? Com as tendências, né? Isso aí, isso aí A gente tem que se adaptar, né? Isso aí Não é? Hoje em dia quem não se adapta Fica para trás Fica para trás E a gente procura fazer inovações Com... Como assim, essa palestra que está tendo A gente está sempre nos curtos aí E tentando alguma coisa para melhorar cada dia Até porque vem muita novidade aí da Duratex, né? A promessa de grandes lançamentos, né? Cores, tendências Correto A Duratex está sempre na frente do mercado, né? Lançando coisas novas, né? A gente tem que vir prestigiar sempre E o Daniel da Madeira Mara? Fala para ele Daniel é um mega empresário aí Esse cara é muito gente boa, velho Já conheci o pai dele O pai dele é sensacional O meu sogro conhecia o pai dele E eu já conheço o Daniel há 30 anos Ah, então já vem de geração também, que legal Mais ou menos na mesma época Eu acho que ele entrou aí Eu creio que uns 30 anos Está o Daniel aí, à frente Que legal Firme e forte Só crescendo Que legal Olha o tamanho do depósito da Madeira Mara Agora vai abrir uma filial em São Paulo Se liga nisso Claudio Prazer em te conhecer Tudo bom aí Parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigado Legal Assim, aos poucos Nossas vidas voltaram ao novo normal Sim, estamos superando a crise E quando uma nação se une Todos saem fortalecidos Aqui fica o agradecimento Aos bravos heróis Que cuidaram E continuam zelando por nós Em toda a região Juntos Suportamos Juntos estamos passando por essa E está valendo a pena Em Braps Nossa gente faz a diferença Easy Fundo Acelere Desafie-se em nossa pista Emoção E adrenalina Divirta-se no único kart indoor Da Baixada Santista Solicite seu agendamento E viva esta experiência Embarque Kart As pessoas As belezas naturais E a história Fazem dessa terra Um porto mais que seguro Somos um berço De gente visionária Um povo Que trabalha E movimenta o Brasil Como Virgílio Pina E Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta Mais de 4 milhões De toneladas De carga por ano Investe em tecnologia Não poluente E gera riquezas Para a região Tegrão Cargo Santista Feito Você A Forte Vistorias Emite laudos E vistorias Atuando com Metodologia Criteriosa Priorizamos a relação De confiança Com nossos clientes E esclarecendo Cada serviço E agora Com vistoria Na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência No mercado De vistorias Veicular Supimar Supimar Aqui Você pode Desfrutar Do melhor Que o mundo Náutico Tem a oferecer Contamos Com uma área Operacional De 8 mil metros Quadrados Apta a receber Sua embarcação Localizada No Guarujá E fundamentada Numa infraestrutura Física e operacional Completa Ágil E segura A Supimar Marina E Estaleiro Engloba um complexo Náutico pronto Para atender Todas as exigências Dos proprietários De embarcações Supimar Marina E Estaleiro A Madeira Mar Possui maquinário moderno Com precisão digital O maior estoque Variedades e produtos Reduzindo o desperdício E reforçando o compromisso De deixar a sua vida Mais fácil Aqui você encontra Os melhores acessórios E insumos Para a sua marcenaria Madeira Mar Imagine um carro Que reflete toda a sua personalidade Esse é o novo Citroën C3 Personalize do seu jeito Combinando a cor do carro Do teto E mais acessórios Assuma o controle Do seu C3 Com o máximo De conforto E tranquilidade Aproveitando a praticidade Da tela Citroën Connect Inteligência E modernidade Desenvolvidas Para que você Possa se expressar Como nunca Acta Motors Um mundo inteiro De vantagens Para você A linha Zetinata Conta com uma tecnologia Que não deixa marcas Acabamento top mate Resistência a micro riscos E toque macio e suave Coleção Expressão Duratex Um convite Para que todos olhem Para suas casas Como um reflexo De sua personalidade O que o celular expressa Sobre você Bom, estava batendo papo Para o Daniel Estava falando De depósito E pá Loja Loja Nova em São Paulo Inaugurando E ele falou Que o Roger Ia dar na palestra Aqui da Duratex O que você vai falar Aqui O esquema está prontaço Pessoal, boa noite Meu nome é Roger Matos Mais um evento Duratex Nós falamos que é o evento PAN Plano Avançado Para o Marceneiro Então hoje a gente Vai abordar temas PAN PAN Hoje a gente vai abordar temas Desde mercado Matéria-prima Processo produtivo Portfólio Eu sempre trago uma parte reflexiva Sobre o trabalho que eles realizam Que é muito importante também Então a gente está com uma expectativa De no mínimo 150 pessoas hoje Que legal Está tudo pronto Tudo preparado Tudo feito com muito carinho Esperando a galera chegar Você está quanto tempo Na Duratex já? Eu tenho 8 anos de Duratex Rapaz A Duratex Você tem quantos anos A Duratex? De mercado 27 anos de história já Caraca E hoje nós somos líderes de mercado Ocupando a maior share Com o melhor produto Com custo-benefício Olha o salário do cara Olha o salário do cara Ele chegou de limusine Aqui que eu vi É salário emocional É salário emocional É ótimo E aí você Você vai falar um pouco Da história da Duratex Ou não? Só dados técnicos Eu mostro assim Eu mostro um pouco Quem que é Duratex Hoje no mercado Duratex faz parte do grupo Dexco O grupo Dexco Hoje compõe as marcas Deca, Hydra Na área de metais e louças Você usa Portinari e Castellato Na área dos cerâmicos Caraca, eu não sabia E Duraflora e Duratex Na área madeira Que basicamente é o nosso foco aqui hoje Porque toda hora Sai produto novo, né cara? Pesquisa de mercado Feira de Milão Tendência de cores A gente tem que sempre estar ligado As tendências, inovações Tecnologia Um produto com custo-benefício Que vai atender Tanto o manuseio do marceneiro Tanto quanto o consumidor final Quem realmente utiliza Nosso material Como mobiliário Dentro da casa dele E você faz aqui Ninguém está nos ouvindo aqui Você faz os teus armários em casa Com certeza Com certeza E é tudo Duratex Eu sou muito fiel Só porque eu estou aqui Não é só porque eu sou funcionário Mas hoje como líder de mercado Eu acompanho sempre o líder Quero marcas fortes Próximas de mim Então sim Casa lá é tudo Duratex Ah, grande Roger Se liga na palestra do homem aqui Olha galera O evento aqui Está começando a encher Águas Eu vou mostrar para vocês Tem água, madeira-mar Chique E eu estou com o Pedro Aqui também Tem uma marcenaria Fala um pouquinho Se quiser até o Instagram Fazer um jabá Tá certo Já que é permitido Vamos lá Eu sou da marcenaria Todo ambiente E a gente trabalha Com toda a parte De móveis planejados Desenvolvemos projetos Junto com a Design de interiores Cris Castro Que é minha esposa Ela que manda no cascalho Ela que manda No cascalho e na obra Na obra Manda em tudo Na verdade Manda em tudo Vou falar a verdade A gente tem que A gente tem que A gente não aditor Um tom perde A gente não aditor Mas na realidade Tem que atender Então trabalhamos Com toda essa parte De projetos Tanto residenciais Como comerciais Já estamos aí Há mais de 10 anos No mercado E sempre com essa visão De uma design de interiores Com adequação realmente Para a utilização do ambiente Porque não é só você Fazer o móvel planejado Você tem que Analisar como vai ser utilizado Aquele ambiente Realmente para adequar A ergonomia A família vai utilizar Aquele móvel como É um atendimento psicológico Eu diria Exatamente Você tem que fazer Uma leitura do cliente Uma leitura Para adequar Simplesmente não entregar Um monte de caixote Na parede lá Que depois não vai ter utilidade Então a nossa preocupação É sempre nesse sentido E uma parceria Com o Daniel da Madeira Mar Tem tudo, cara Tem tudo Aqui a gente encontra o Daniel E o que não encontra Ele corre atrás O Daniel Ele está sempre Providenciando alguma coisa Usa parcerias E parte não só de madeira Puxadores Detalhes Corrediça Tem tudo, né? Ele Muitas parcerias A gente conseguiu desenvolver Através do Daniel Então ele é um cara Que realmente está Muito junto com a gente Tem preço Tem bom atendimento A equipe Não atrasa Entrega É um querido É um cara Fora de série E aí Hoje a palestra da Duratex Mostramos novidades No mercado Importante Estar atualizando Qualidade material Da Duratex Inquestionável E os padrões Acabaram de vir agora Com novas coleções Então isso tudo Vai agregando O segredo também Não seria Uma boa equipe De montadores Também Também Isso é fundamental Porque o móvel Depois desse atendimento Que é psicológico Quem vai usar Se é o vovô Se é a vovó Se é a criança Que cor que gosta Projeto ok Uma equipe boa De montadores Isso é bem montado Bem transportado Não adianta você chegar Na casa do cliente O móvel foi bem feito Mas chegou avariado Atrasa Então assim É transtorno Chateação O cliente quer Uma coisa bem montada Mais uma vez No Instagram Olha o jabá Todo o ambiente Marcenaria Está no Instagram Só nos visitar Eu ainda estou um pouco Fale no Instagram Mas a gente atendeu Agora vai ter que correr Atrás do Instagram também Tem correndo Se liga o evento Aqui do Madeira Mar É isso aí galera O programa na moral Vai ficando por aqui O programa de hoje Achei muito legal Tudo que eu gosto Tecnologia Fui mostrar Carros elétricos Híbridos Lá no Gustavo da Acta Tinha até Tesla Maravilhoso Porsche Panameira Aí vim aqui Para Madeira Mar Que é o outro lado Da tecnologia Hoje Móveis Envolve muita tecnologia Então até semana que vem Se Deus quiser Ele há de querer Fui